Música Fala ai gurizada do youtube ao meio da games na área Estamos novamente com o PES 2018 Pra fazer mais um jogo aqui da nossa liga da PES TUBER Você que não é inscrito se inscreva no canal Deixa o like, deixa o comentário que a gente está sempre postando um vídeo aí E a liga da PES TUBER pra você que está acompanhando Nós estamos jogando a liga B E hoje nós vamos enfrentar o nosso amigo do canal My PES O Edson do canal My PES Normalmente a gente faz uns joguinhos bem tensos Porque a gente não está tão entrosado com o time Bora pra partida galera Eu resolvi começar a gravar já começando a partida Porque é muito ruim, muito tenso Já sai perdendo a bola Recuperamos Matip A gente mudou um pouco a nossa formação também de jogar Vamos ver se isso dá efeito A gente está com duas vitórias e duas derrotas no campeonato A gente andou vacilando Sturridge Sturridge perdeu a bola Fernandinho Vamos, 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 vamos Pega Esse pulse dele faz gol todo o jogo Cara, eu andei vendo as partidas suas aí Edson, fica ligado E o pulse dele está deitando aí nas outras partidas Vamos lá Eu ia falar aqui um pouco da liga Vamos, toca lá pro goleiro Sai goleirão Dá um bicam pra frente Alguns caras meus veio zoado Taca setinha pra baixo Uma deles é o nosso goleiro titular Estou jogando com reserva Não, não, não Ah, falta juízo Foi nada, meu Foi nada Segue o jogo Então, a liga da Pestubra A gente tem a liga A, a liga B O link na descrição de todos os canais Galera, você que gosta de PES aí Acompanha, tá chegando por esse vídeo Veja o jogo E depois vai lá Se inscreva no canal de todo mundo aí Opa, me chegou com o goleirinho É nóis Vamos tranquilizar, galera A gente precisa ganhar Nossa partida em casa Na primeira rodada A gente perdeu em casa E ganhou fora Vamos ver se a gente Começa a se dar bem em casa, né Na outra eu perdi fora E ganhei em casa também Tem algumas partidas Oh, meu Caramba, cara Estou saindo muito mal aqui Ó O Bailly também está com a setinha pra baixo, cara E eu não quis tirar ele do time Tira A zaga Esse pulso aí Chato, cara Eu quis tirar ele do time Porque Ele é bom zagueiro Vamos lá Outro cruzamento Chutou pra fora Então a Liga da Pestubra aí Bombando Liga A Liga B Tem um monte de cara bom, cara Muito cara bom aí O MyPaz aí É um dos caras que está liderando aí A Liga B, né A gente está enfrentando ele aí Vamos ver se a gente consegue Surpreender ele aí A gente ainda não pegou o esquema do time ainda, galera Eu não tenho condições de ficar treinando com esse time, sabe Jogo pouco aí Muitas vezes Vamos lá, Bailly Muitas vezes quem me vê ali jogando Postando vários vídeos Mas vocês não sabem, mano Muitas vezes eu pego um dia aqui E gravo 3, 4 vídeos E aí depois eu vou postando, cara Mas é É isso aí, galera O importante é que a gente está Tentando fortalecer a comunidade do Pestubra aí É, tá difícil pra sair daqui A marcação dele tá Tá osso Ué? O que o juiz deu? Impedimento? Ah Bola na mão do goleiro O juiz deu impedimento Nada a ver Vamos lá Estamos conseguindo marcar bem também, cara Vamos É agora Tabelinha Vamos, vamos Nossa Dominou muito mal Caramba, cara Vamos Bailly Estamos conseguindo neutralizar a jogada dele com o Pulse também É agora Não era aí, cara Não era aí, meu Toca onde eu quero, velho O jogo também tem hora que Vamos lá É agora Na cara do gol Olha o gol que eu perco, cara Sturge sozinho, cara Virei pra cima da marcação Vamos lá Chegamos Chegamos a primeira vez, cara Vamos começar a incomodar agora Metendo a área ali Bailly Vem, 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 vem De cabeça Nossa Vai ser lá na teira Ai, ai Vamos lá 0x0 0x0 Joguinho bem chatinho Amarrado Nem Nem Não tem muitas chances de gol, né Vamos ver se a gente consegue Criar mais aqui Fernandinho Tapinho por cima Mirales Não, filho Isso Toca no pé, cara Desculpa, cara Não, não Não Ah, velho Olha o gol que eu tomo, meu De novo Esse cara aí, meu Olha, mano O cara foi tabelar Bateu no meu cara Sobou pra ele, cara Puxa vida, cara Parece que Quando Você tá marcando certinho Acontece alguma coisa Pra desanimar, velho Que vacilo, cara E eu sou péssimo Tomou um gol Já começa a dar um desânimo, cara Olha que vacilo, cara Aí ficou fácil, né Só um tapinha Na saída do goleiro Aí Não tem jeito Gol dado Estou até vendo Agora vai virar goleada Vamos lá Vamos acordar, né Tem muito jogo pela frente aí Vamos buscar um empate Vamos tentar alguma coisa diferente Toca a bola Moses Toca pra trás, Moses Isso Vamos sair Tocando bola A gente valoriza a posse de bola Vamos pra cima Ô, meu filho Toca direito, cara Não, isso aqui A gente já sabe o que você vai fazer Chutão Sturt Vamos, Fernandinho Vamos, Fernandinho Vamos, Fernandinho É agora É agora Vamos Explode Pra fora, mano Ah, mano Esse cara tá de setinha pra baixo Por isso, cara Mentira Que eu perdi esse gol Olha isso, cara Ah, fala sério, cara Aí vai falar que o problema sou eu Ah, você que apertou demais Pô, por favor, né, cara Na cara do gol Virei pra não ter eu E o cara chutou pra fora, cara Esse negócio de setinha também Que a Konami inventa, mano Pô, porque é amistoso, cara Todo mundo tem que tá normal Aí o cara tá com a setinha pra baixo Pra acabar de lascar Vamos, vamos Isso, é agora Vamos, filho Nossa Tá mais lento que minha mãe Olha isso, cara Ah, para, velho Não dá pra Ficar com esse cara, não Segundo tempo eu vou tirar Esse bosta Perdendo um Vamos tomar um segundo Não Tira Tira, meu filho Tira Olha agora, hein Não ia cair, não Mexendo nisso aqui, cara Tirando esse bosta Perdeu um monte de gol Pior que a gente não tem muito o que colocar também Isso que é fogo Esse Gomes aqui é lento Mais lento que minha avó A gente teve duas chances, né, cara Duas chances Caiu no pé dele as duas Ele errou as duas Nosso Snyder também Tá com setinha pra baixo Vamos lá Vamos pro segundo tempo, né Não adianta ficar chorando Pelo leite derramado Perdeu, perdeu Isso, filho Isso Olha aí, velho Tá parecendo que tá com um saco de cimento Nas costas, ó Ó O jogo tá Deu umas travadinhas É um monstro, cara Vamos Nem pra subir Pra ganhar um corpo O cara sobe Vamos, meu filho Ô, juiz Aí, meu O cara sentando um pé Meu filho Tá bom Pensei que nem ia dar Fotinha Toma o cartão Vou andar na área Tentar fazer alguma coisa aqui Afasta o perigo De novo Usou Nossa Pega de primeira, cara Pra que vai dominar Ô, anta mesmo Sai com bola e tudo Os meus zagueiros Que belezinha Vixi Olha o pulse Olha o pulse, cara Você é louco, tio Esse maluco aí É muito roubado, cara Muita mentira Olha o presente Ufa Tira Olha, velho Pulse é muito roubado Olha o maluco que pés Vai mexer Cara, pior que o meu time Tá bom, assim Tá bem postado Saiu com bola e tudo Só que a gente não consegue Evoluir, cara Vamos mexer aqui Vamos ver o que A gente pode mexer aqui E, ah, eles Podiam colocar um Colocar o Garcia, né Vamos colocar o Garcia Vamos colocar o Musa Aqui no meio A gente pode colocar O mais atacante O time tá bem postado Pro jogo Não, isso aí não vai dar resultado não Vamos É agora Toca a bola Meu filho Acabecei pro seu companheiro A gente tá ganhando bem Aqui no meio Ó Ó Um, dois Vai por cima Olha, velho Era na frente, cara Tem hora Tem hora que os caras Não obedecem também O seu comando, né Você aperta uma coisa O cara faz outra Vamos lá Vamos tocar a bola Isso aí Olha o presente Gente Não Não, 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 não Tira Tira, meu filho Ah Opa Nós Não Não era aí, né É no canto Tão fechando bem o meio Vamos lá Um, dois Isso aí Isso aí Vamos que vamos Vamos, Garcia Vamos Não, meu Não, cara Nossa Meu time tá parecendo que tá Amarrado, cara Tira Boa Um, dois Tabelinho, um, dois Setenta minutos, cara Nossa Ele tá marcando todos os meus pontos, cara Ele não deixou eu fazer nenhuma jogada pela lateral Vamos Fala sério, hein É Vamos mexer num Vamos Meter Lá na frente, cara Tô precisando do gol, gente Precisa do empate, cara Não adianta a gente ficar embaçando aqui, não Logo quatro Dois 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 Pte Tá acabando Pode ficar embaçando, não É Deu tá mexendo no time dele também, né Acho que ele vai fechar agora Como se não houvesse amanhã Um a zero Um a zero Sucesso Tivesse ganho de um a zero também Não ia ficar me expondo, não Mas, meu, não teve chance de gol, cara Teve aquela do Pulse lá Que saiu na cara do gol lá Vacino meu Vacino meu não, né Foi fazer tabelinha Rebateu Sobrou, cara É o jogo É o jogo, né Fazer o que A gente De vez em quando Faz isso também Faz uns gols assim Vamos lá Deixa cruzar não Meu filho Tira Toca pra trás Boa Bicão pra frente Ai, meu Deus Vamos sair tocando, filho Vamos Toca certo, mano Toca uma bola no pé, cara Olha, cara Meu song Tá bem marcado Vamos, song Vamos virar Nossa, é agora Cara, tá difícil entrar aqui, hein Vamos cruzar, então Nossa, que cruzamento horrível É nóis Cara, neutralizamos totalmente a jogada do cara Tomamos aquele gol lá Idiota, né Porque O cara vai tabelar Bate no seu zagueiro Volta pra ele E é um gol idiota Então perdendo o jogo Ai, ai Não Boa Oitenta e quatro minutos Temos que tentar Pelo menos agora o empate, né Virada Quase impossível Cara, mas olha aí Esse espaço também, meu Que saudade do meu time Do MyClub Boa, zagueirão Boa, meu filho Vamos, song Vamos É agora Um, dois Um, dois Vamos pra cima Vamos pra cima Nossa, Garcia Era o que a gente podia fazer de diferente, né Ele esperou já Ele Marcou a tabela Tivemos bem mais volume de jogo, galera Mas Futebol não é volume Não é posse de bola Não é nada disso Futebol é bola na rede Nós tomamos uma bolinha na rede aí, né Felizmente Olha a entregadinha Você viu onde o cara tocou, cara Não, não Tira Acabou É, galera Acabou Felizmente A gente perdeu mais uma partida aí Na Liga da Pestube Você que não é inscrito, cara Se inscreve aí Deixa o like Deixa o comentário A gente tá sempre postando em vídeo de pés Aí Sempre trocando ideia com vocês Beleza Fique todo mundo na paz Aquele abraço Valeu, Edson My Pest Tamo junto, meu amigo Um joguinho Bem amarrado nosso aí Mas você ganhou 1x0 Merecido Beleza? É nóis Aquele abraço Valeu Fui, gurizada Tamo junto